O que harmoniza com o espumante rosé? E pra falar de harmonização, eu preciso explicar o que é harmonização primeiramente, né? A harmonização, gente, não é um bicho de sete cabeças, como muita gente pensa que é. A harmonização, basicamente, ela é um equilíbrio entre o seu paladar e entre a comida e o vinho. Esse rosé, ele tem um sabor frutado, que isso traz uma versatilidade nas harmonizações, que ele harmoniza muito bem com brusqueta, que é aquele azeite e tomate, e uma coisa que eu gosto muito, salada de frutas. Mas também, esse espumante cai muito bem com o torresminho. O rosé xandão, ele é ótimo porque você pode se aventurar na gastronomia, porque ele é um coringa dessas harmonizações. Saúde e faça ótimas escolhas com o rosé xandão.